Olá, estamos começando mais uma aula do Educar em Casa e a aula de hoje é de Língua Portuguesa para o nono ano. Meu nome é Débora. O assunto de hoje será denotação e conotação. O que é denotação e o que é conotação? Denotação se refere ao uso de uma palavra com o seu significado real. Um exemplo, a raiz da planta está morrendo. Quando eu falo raiz, eu estou realmente falando do significado real, a raiz de uma planta, uma parte de uma planta. Conotação se refere ao uso de uma palavra num sentido diferente daquele que lhe é comum, que é um sentido figurado. Um exemplo, sempre devemos valorizar nossas raízes. Nesse caso, a mesma palavra está empregada em um ou com outro tipo de sentido. Quando eu falo sempre devemos valorizar nossas raízes, aqui a palavra raiz, ela já vem num outro sentido, como sempre devemos valorizar nossas origens. figura de linguagem. Denotativo versus conotativo. Denotação. O sentido denotativo é o sentido real da palavra, aquele que todas as pessoas conhecem e que é igual a todo, para todos. Verifica-se que quando as palavras são utilizadas sem intenções especiais ou sem sentidos secundários. Nós utilizamos as palavras no sentido denotativo. Conotação ou sentido conotativo é um sentido figurado que damos as nossas palavras. Existe quando queremos dar um valor expressivo àquilo que dizemos e as palavras usadas significam uma coisa diferente daquilo que as pessoas sabem normalmente. Será um significado secundário, ou seja, um significado da nossa imaginação. Geralmente a gente vai compreender o que ela quer dizer através da interpretação. Quando eu tenho uma palavra no sentido denotativo ou denotação, eu tenho uma palavra com significação restrita, palavra com sentido comum do dicionário, uma palavra usada de modo automatizado e a linguagem comum, linguagem padrão. E a conotação é uma palavra com significação ampla, pode ter vários significados a depender do contexto em que ela for colocada. Palavra cujos sentidos extrapolam o sentido comum, são cheias de metáforas, que são as figuras de linguagem. E palavra usada de modo criativo e linguagem rica e expressiva. Quando eu digo, aquele homem é um cara de pau, eu uso a expressão cara de pau para expressar que aquele homem é um sem-vergonha. Mariana foi uma mão na roda ajudando-me com os relatórios. Nesse caso, quando eu digo Mariana foi uma mão na roda, quer dizer que ela foi essencial, ela me ajudou muito em alguma coisa. Fui ao consultório do dentista e tomei um chá de cadeira. Eu uso aqui mais um termo conotativo, chá de cadeira, quer dizer que eu esperei muito. Na empresa onde eu trabalho, vivo engolindo sapos, ou seja, vivo tolerando as reclamações. João vive chorando leite derramado. Nesse caso aqui temos mais uma expressão, leite derramado, quer dizer que ele vive chorando aquilo que já se foi, aquilo que passou, o passado. Você gosta de fazer uma tempestade em um copo d'água, mais um termo aqui, tempestade em um copo d'água. Quer dizer que a pessoa vive fazendo tempestade por algo muito simples, muito bobo, muito pequeno. Vive fazendo uma situação enorme por aquilo que é muito simples, muito pequeno. Acho que está na hora de eu pôr as minhas barbas de molho. Quer dizer, acho que está na hora de eu retirar, me retirar de alguma situação, de algum problema, ou de algo que eu entrei, está na hora de eu ficar na minha. Marcos gosta de sempre dar um de João sem braço. Quer dizer que ele sempre gosta de dar um de desentendido, de que não sabe de nada. Com você estou sempre pisando em ovos, ou seja, com você estou sempre pisando em falso. Não tenho tanta firmeza, não sinto tanta firmeza em você. Para a gente compreender um pouco o que é um sentido denotativo e o que é um sentido conotativo, a gente vai fazer um exercício de fixação. A gente tem aqui na tirinha. É incrível a importância do dedo indicador. Um patrão faz assim com o indicador e 3 mil operários vão à rua. Ah, esse deve ser o tal indicador de desemprego, de que tanto se fala. O uso do sentido conotativo é comumente encontrado na linguagem literária, incluindo os gêneros de história em quadrinhos e tirinhas. O humor presente na tirinha decorre principalmente do fato de a personagem na falda. Qual dessas é que representa? Aquilo que a personagem na falda quer dizer. A letra C. Atribuir no primeiro e no último quadrinhos o mesmo sentido ao vocabulário indicador. Na tirinha. Você vai comer asfalto no quinto período, babaca. Fica esperto, entendeu? Ótimo, estou morto. Quinto período. Estudo em estado de ameaça terrorista. Igual a uma aula de educação física. Analisando as falas dos personagens, assinale a alternativa que contém as expressões utilizadas em seu sentido conotativo. A. Você vai comer asfalto e estou morto. B. No quinto período, seu babaca, e você vai comer asfalto. C. Ameaça terrorista e aula de educação física. Ou D. Ameaça terrorista e estou morto. Nesse caso, a letra A. Você vai comer asfalto e estou morto. Para concluir o que nós aprendemos hoje. Nós vimos um pouco sobre sentido conotativo e sentido denotativo. Vimos que a conotação é um sentido mais geral, que se pode atribuir a um termo abstrato, além da significação própria. Sentido figurado e metafórico. Tudo aquilo que a gente vai utilizar a segura de linguagem, ele é mais expressivo. Já o sentido denotativo, que é a denotação, tem o significado de uma palavra ou expressão mais próxima do seu sentido literal, sentido real. Sentido denotativo, que é aquele significado de dicionário, aquilo que conhecemos realmente o significado da palavra. Bom, essa foi a nossa aula de hoje e até a próxima aula.